Neste momento eu estou aqui para conversar com o presidente em exercício, que é o vereador Alas. Conduziu muito bem a sessão de hoje, vários requerimentos. Olá, bom dia a todos. A sessão de hoje foi muito produtiva, tivemos importantes requerimentos, na verdade cinco requerimentos aprovados na sessão de hoje, do qual eu gostaria de parabenizar todos os vereadores por estarmos aqui todas as semanas, trazendo as demandas do nosso povo, as reivindicações que vem melhorar a qualidade de vida do nosso povo e pedimos que o nosso prefeito venha atender esses requerimentos, porque são todos procurando melhorar a vida de toda a população de presidente Doutor. Os vereadores parabenizaram você conduzindo muito bem a sessão desta segunda-feira. Na verdade agradeço a todos os vereadores pela sessão tranquila que foi no dia de hoje. Estou muito feliz por conduzir a primeira sessão presencial aqui nesta casa e graças a Deus, Deus tem nos dado muita humildade e sabedoria para que possa conduzir com muito respeito a todos. Vou conversar com o vice-presidente em exercício, que é o vereador Zinaldo Bizerra, mais um trabalho conduzido nesta segunda-feira produtiva, com mais um requerimento sobre o arredutor de um queba-mola na Rua 3, Vila Militar. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma conquista, uma sessão muito boa e como você falou, fiz parte da mesa hoje, junto com o nosso presidente de exercício Alas, eu como segundo vice passei a assumir a mesa. Quer dizer, para mim foi um aprendizado, uma conquista. E tenho certeza que cada dia que passa, vou melhorar, melhorar cada dia mais passa a vir meu povo. E quero aqui agradecer todos os meus colegas vereadores que aprovaram o meu requerimento, redutor de velocidade da Rua 3, porque ali é uma rua que tem muito flujo de veículo. E aqui eu quero deixar que o morador daquela rua, que me pediu, ao pai do Magno, da Sankar, ele me pediu esse redutor de velocidade. Eu estou aqui para servir meu povo e servir minha gente. Então, em Roque, muito obrigado. E conte com a Câmara, conte com o Zinaldo Bizerra. Vereador, mais uma sessão. A gente acompanhou também a sua fala, a gente viu que foi produtivo. Queria que você falasse desta segunda-feira, aqui na Câmara Municipal de Vereadoras. Foi uma segunda-feira produtiva, né? Cinco requerimentos, todos aprovados. Então, é muito grato nós fazer parte desta casa, aprovando o projeto em benefício ao povo de Presidente Dutra, né? Então, mais uma segunda-feira louvável, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, estou aqui para somar, para contribuir, para cada dia mais ver uma cidade desenvolvida, uma cidade melhor, um povo mais feliz na gestão do nosso prefeito Raimundinho Daudiola. Como eu disse, tem trabalhado incansavelmente para dias melhores para o povo. Então, estamos aqui, feliz, otimista, que tudo vai dar certo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque quando colocamos Deus na nossa frente, tudo vai bem. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vereadora Andréia, quatro requerimentos nessa sessão de hoje. Hoje, infelizmente, um vai ser passado para a semana que vem, porque vai ficar na comissão para a gente votar, já pedindo aos nossos nobres colegas o voto favorável em relação a isso. E temos mais três requerimentos. Um foi o pedido da ponte que liga o povoado Cigana e Lagoa Cercada, e a estrada, a terraplanagem daquela estrada, que está defasada, está com uma situação precária. Estive ontem para poder fiscalizar sobre essa situação, vi que a situação não é boa, a população daquela povoada, estão pedindo, clamando para uma situação melhor. E o terceiro foi em relação às placas verticais, que eu já venho trabalhando em relação a isso, porque eu agradeço o tempo que fiquei na Ciretran, fiquei dois anos na Ciretran, aprendi muito na Ciretran em relação, e pedi placas verticais, aquelas placas, apenas um reforço, porque as ruas já têm algumas placas, mas as que não tem para ser reforçado em relação a isso, as placas de direita, esquerda, pode estacionar, não pode, contramão. Então, assim, hoje o dia foi muito produtivo, agradeço aos colegas que aprovaram, e de já isso eu espero que sejam atendidos, porque isso é o bem para o povo, para o povo de Presidente Dutra.